Nossa última série de estudos, não é? As quartas-feiras, nós realmente aprendemos em nossas últimas aulas sobre o livre-arbítrio e aprendemos como muitos defensores da liberdade absoluta dos homens, como pelagianos e também arminianos veem a si mesmos como sendo a grande causa de sua própria salvação. Podemos estudar bem sobre isso. E eles são tão arrogantes neste assunto que chegam a afirmar que a causa da eleição divina na eternidade para a salvação é não a graça de Deus, mas a sua própria capacidade. Isto é, eles mesmos são a causa para o favor de Deus. A visão de que nós somos a causa e razão última para o que temos ou que somos é uma visão arrogante e absolutamente ingrata. Quem pensa assim acaba entendendo que foi perdoado por Deus por merecer tal perdão. Acaba compreendendo que realmente alcançou justiça em sua própria vida com seus próprios esforços. E Deus olhou para isso, ou seja, Deus o perdoou porque este fez por onde ser perdoado.